A mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo ficou bem legal. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matheus Casciglione e seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai olhar arquitetura distribuída. Então, o que é uma arquitetura distribuída? Quais os conceitos? Por que é uma arquitetura distribuída? O que muda? O que não muda? A gente vai dar uma olhada um pouco nesse conceito aí de arquitetura distribuída. A gente vai olhar alguns aspectos dessas topologias. Aqui na minha máquina eu estou com essa aplicação aberta, esse sketchboard aqui. E o que a gente vai começar a fazer? Então, deixa eu pegar um texto. Então, vamos jogar um texto para cá. Então, vamos lá. Um H1 bem grandão. Arquitetura distribuída. Deixa eu dar um zoom. Acho que vai ficar melhor, né? Boa. Então, vamos lá. Agora, o que é que você pôr a entregação aqui? Ok. Beleza. Então, antes da gente falar de arquitetura distribuída, a gente tem que falar de uma arquitetura não distribuída, né? Como que a gente faz a cópia disso? Joga para cá. Então, arquitetura... Qual que é o contrário de distribuída? Arquitetura... Vou colocar aqui monolítica. Monolítica. Não sei se tem 60 mil, mas tudo bem. Então, beleza. Vamos focar aqui primeiro na arquitetura monolítica. O que é arquitetura monolítica? Que basicamente era uma arquitetura que a gente vai ter apenas uma aplicação, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Uma nuvem. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso cloud. Vamos jogar esse aqui para cá. E vamos colocar aqui... Ou melhor, não é o cloud aqui ainda, né? Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar um browser aqui. Vamos só pegar o... Imagina que isso aqui é um browser. Então, browser. A gente vem aqui e faz o seguinte. Nessa arquitetura monolítica, vamos pegar aqui uma pessoa. Aqui... Aqui... Então... Nossa... Eita! Nossa pessoa usuária... O browser... O cloud... E agora sim, a gente vai ter lá o servidor... Que a gente pode chamar de API... Né? Ou melhor, vamos colocar aqui server mesmo. Server... E aqui vamos colocar esse aqui como um API, né? API... E vamos colocar também esse banco de dados. Database. Então, imagina esse componentinho API. Tá. Calma que a gente já vai começar a entender. Então, nessa arquitetura monolítica... O que a gente faz? Então, uma pessoa que acessar a nossa aplicação... Imagina que essa pessoa aqui vai... Onde está aqui, ó... É... Pediu para logar... Na plataforma. Então, beleza. Imagina que essa pessoa aqui, ela pediu para logar lá na nossa plataforma. Essa requisição, ela vai lá no browser. Do browser, a requisição vai lá para o nosso cloud. Do nosso cloud, ele manda lá... Dentro do cloud, ele vai mandar para o servidor. No servidor, vai ter uma API rodando. E a API, por fim, ela vai falar com o nosso banco de dados. Então, tudo que a gente precisa... Todos os nossos fluxos de negócio, né? Então, quer ver, ó... Nossos casos de uso, ó... Vamos até colocar um caso use case para ficar melhor ainda. É... Autenticação, não, né? É... Signing. É o caso de uso de... Se logar. Autenticar... É, poderia ser autenticação, autenticar também. Mas, tudo bem. Então, beleza. Então, todos os nossos casos de uso, eles vão estar implementados em uma única API. Em uma única projeção. Em uma única arquitetura, né? Que é essa arquitetura que a gente falou que é o tal do monolítica, monolítico, monolife em inglês, né? Então, tudo vai estar aqui dentro, né? Tudo vai estar dentro dessa API. Imagina que esse caso de uso está implementado aqui nessa API. Aí, nessa API nossa, é o nosso back-end, é a nossa implementação, é o nosso projeto. Então, se a gente tivesse vários casos de uso, tudo estaria aqui. Então, por exemplo, ó... A gente quer agora... Listar produtos. É legal que eu sempre misturo inglês com português. Eu ainda não parei com essa mania. Mas, tudo bem. A gente quer também, sei lá... Fazer um pedido. A gente quer... Adicionar no carrinho. A gente quer... Realizar pagamento. A gente quer fazer tudo isso aqui, né? Todos esses casos de uso. Vamos ver como eu vou fazer isso aqui agora. Joga aqui no meio. Joga pra cá também. Daqui vem pra cá. Daqui vem pra cá. Do use case pra API. Desse use case pra API. Esse aqui vai vir do servidor também. E daqui de volta pra API. Então, todas as nossas casas de uso, todas as nossas implementações... Elas ficam em apenas um único local. Aí, acho que agora tá ficando... Tá bom, tá bom, tá bom. Eita. Então, elas ficam todas em um único local, né? E sempre que a gente faz esse deploy aqui dessa API, a gente pode quebrar todos os casos de uso. Todos os nossos fluxos de negócio, todas as nossas operações, todas as nossas capacidades de negócio, né? Uses capabilities e coisas assim. E qual que é o problema, né? E também a gente tem um único banco de dados. E qual que é o problema? Justamente esse, a gente tem um ponto único de falha, né? Single point of failure. E esse único ponto de falha, a gente sempre deployar ele sozinho, de uma forma única. Então, a gente vai mexer no sign-in, a gente vai deployar tudo de novo. Se, por exemplo, a gente tiver problema de escalabilidade, né? Putz, a gente tá... A parte de listar produto tá demorando muito e a gente tem que escalar. A gente vai ter que escalar a API inteira. Então, a gente vai ter que escalar fazer pedido, escalar san-in, escalar pagamento, né? Fora que todos os times vão estar mexendo no mesmo lugar, no mesmo base de código. É muito difícil sincronizar e manter isso. Então, tem vários pontos que a gente poderia atuar, né? E aqui, de novo, não estou falando que é uma arquitetura ruim. Não estou falando que ela é pior do que uma outra tipo de arquitetura. Mas que, dependendo do que é importante para o produto, o que é importante para o negócio, talvez não faça sentido. Então, por exemplo, a gente precisa muito de escalabilidade. Ou a empresa chegou, né? Olhando ali mais pra parte de business e negócio, a empresa chegou a falar, a gente quer ter vários times. A gente quer ter times isolados, times autônomos. A gente quer conseguir fazer atualizações da plataforma mais rápido, sem impactar um todo. A gente quer conseguir deplorear mais rápido. A gente quer conseguir ter mais monitoramento. A gente quer conseguir ter mais performance, mais escalabilidade. Então, assim, tem vários fatores que a gente pode chegar aqui, em termos de business, em termos de negócio, em termos de tecnologia, em termos de dev técnico, em termos de arquitetura, que podem não falar muito bem com esse tipo de arquitetura. Então, talvez ela não faça muito sentido até certo ponto. Agora, quando a gente fala de arquitetura distribuída, né? Será que eu consigo copiar tudo isso aqui? Seria muito bom, viu? Deixa eu ver se eu segurar o control. Selecionei tudo. Se eu duplicar, duplica. Opa! Aí ficou bom. Faltou só aqui o ator. Vamos jogar pra cá. Tá lá. Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Então, como seria essa arquitetura distribuída, né? Então, uma pessoa chegou lá, pediu pra logar na plataforma, caiu no nosso cloud, caiu no nosso servidor. E aí? Opa! Faltou aqui o banco de dados também. Joga pra cá. Conecta. E aí? Aí, aqui as coisas vão ser bem diferentes. Eu vou até apagar todas essas ligações com a API. Então, a gente ainda vai ter nossos casos de uso. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode ter, por exemplo, várias isso aqui, ó. Então, a gente vai ter... Vamos duplicar esses dois. A gente vai ter um aqui. A gente vai ter um pra cá. A gente vai ter... Calma, que eu tô pensando só aqui na Fluxo, tá? Então, a gente vai ter uma API, um serviço aqui pra produtos. Não só pra destar produto, mas tudo que envolve produto. Então, pode ser um serviço de... Um Product Catalog, uma coisa assim. Tudo que envolve catálogo de produtos, a gente pode estar nesse serviço. A gente vai ter aqui um para pedidos. Gerenciar nossos pedidos. A gente vai ter um para parte de autenticação, uma autorização e coisas assim. Deixa eu colocar aqui em cima. A gente vai ter também uma API de paga de checkout e um outro serviço de... pagamento. Na verdade, talvez os dois poderiam ser a mesma coisa, né? Então, vamos tirar aqui, ó. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. E esse aqui, a gente vai mandar pra cá, ó. Beleza. Beleza. Temos um browser, temos um cloud. Aí, não vou entrar no contexto, não vou entrar no quesito de ser multi-region, multi-zona, multi-cloud. É uma outra discussão pra um outro vídeo, não vou entrar nesse ponto. Eita. O servidor aqui. O servidor, ele basicamente está dando um sentido de... Aqui poderia ser um... um cluster, né? Acho que ficaria melhor a gente... Deixa eu ver se eu consigo... tem alguma coisa que a gente conseguiria colocar como cluster. Eu acho que não. Bom, deixa o servidor mesmo aí, né? Então, calma que a gente já vai... a gente vai conversando, vai ficando mais claro. Então, beleza. Então, o primeiro ponto é... a gente não tem aquele único projeto mais, aquele único repositório, aquela única API, né? Aquela única base de código, a gente já não tem isso. A gente vai ter vários projetos, vários repositórios, que são várias APIs que podem ser deployadas de forma separada, elas podem ser escaladas de forma separada, times podem cuidar dessas APIs de forma isolada. Então, por exemplo, um time pode ser responsável pela API de catálogo, de produto, um time pela parte de pedidos, um time pela parte de autenticação, e um time pela parte de pagamentos, né? Checkout. E... e aqui agora, então, pô, a gente tá com problema no fazer pedido, a gente precisa escalar isso aqui. Então, beleza. A gente vem aqui e... Nossa Senhora! A gente escala isso aqui, a gente duplica ele aqui e... tá lá. É claro que deveria ter um load bar, você pode distribuir carga e fazer service cover, coisa assim, mas não é o ponto da mente. A gente tá focando bem nos serviços aqui, tá? Então, em outros vídeos, em outros momentos, eu posso falar muito de comunicação, muito de service cover, service mesh, load balance, distribuição de carga, como que a gente escala, como que é elástica, não é elástico, banco de dados, como que a gente faz para também ter performance no banco de dados, fragmentações, chards, enfim, e aí, e cloud também, poderia ser multi-região, multi-zona, multi-cloud, mas o ponto não é. O ponto do vídeo é a gente olhar para a parte de serviço, né? Do único serviço para uma arquitetura distribuída com vários serviços. então, beleza, então agora a gente consegue todos aqueles pontos que a gente viu que eram importantes para negócio, importante para tecnologia, importante para engenharia, com esse estilo de arquitetura a gente consegue, a gente consegue escalar, a gente consegue deprovar mais rápido, a gente consegue dar autonomia mais para os times, então a gente consegue resolver todas aquelas necessidades que a gente tinha com esse estilo de arquitetura. mas qual é a desvantagem? A desvantagem vem um pouco do que eu acabei de comentar, né? Ela também aciona muita complexidade, né? Porque agora, como que esse serviço de pedido vai falar com o serviço de produto? Porque o pedido tem que saber qual que o produto está comprando, como que é essa comunicação, como que eles vão se comunicar, como que isso vai acontecer, como que o pedido vai saber o que ele tem que fazer, como que o pedido vai saber o estado do pagamento dele. Então, pô, esse pedido aqui, essa ordem que a pessoa fez deu certo, tá pago, passou uma validação de fraude ou coisas assim, como que ele vai fazer isso? Então, a gente começa a adicionar várias complexidades. Então, por exemplo, uma outra complexidade, agora, como a gente está escalando os nossos serviços, o banco de dados está sendo único. E aí, com o que a gente faz? Agora, o banco de dados, será que ele vai aguentar 10 réplicas, 10 nós de um único serviço? Será que não vai escalar o banco de dados? Será que não vai topar, não vai derrubar? o banco de dados? Então, tem vários pontos que a gente precisa lidar, porque ela vem para diminuir várias complexidades, então, ela diminui as complexidades de deploy, de uma entrega mais rápida, entrega contínua, de uma evolução mais isolada, de autonomia, isolamento para os times, de elasticidade, escalabilidade, então, ela vem com vários pontos, porém, a parte de complexidade é muito grande, ela vai trazer esse ponto de complexidade muito mais alto, a régua vai ficar muito mais lá em cima, então, essa parte de comunicação, banco de dados, então, isso aqui é muito importante, então, por exemplo, uma outra coisa, a gente tem um serviço de autenticação, a pessoa foi lá e se logou, se a pessoa pedir para adicionar um produto no carrinho, como que a gente vai fazer essa autenticação? A gente vai falar com o serviço de autenticação, a gente vai reimplementar a autenticação aqui porque a gente precisa saber que a pessoa que está comprando a requisição que está chegando aqui para a API de produto, a gente tem que saber se, pô, beleza, essa requisição pode ser feita, é uma pessoa da nossa plataforma, é um cliente, é uma pessoa que a gente conhece, ela está autorizada para fazer isso, ela pode fazer isso, então, porque adicionar um carrinho vai ser um endereço privado, não vai ser um endereço público que todo mundo consegue acessar, na plataforma, quem tem uma conta na plataforma e não todo mundo, então começa a envolver questões de autenticação, autorização, como que a gente faz isso? A gente sempre fala com o serviço, então, todo mundo vai falar com esse serviço aqui, todo mundo vai falar com esse serviço, e aí, será que esse serviço não vai virar uma gargalha para todo mundo? E se esse serviço cair, a gente vai deixar de fazer um fluxo de pedida, a gente vai deixar de fazer um fluxo de pagamento, a gente vai deixar de fazer um fluxo de listar os produtos? Então, assim, perceba que esse estilo de arquitetura distribuída, ela resolve, ela diminui algumas complexidades e alguns aspectos, de novo, de negócio, de engenharia, de tecnologia, porém, ela vai trazer um outro conjunto de complexidades, um outro conjunto para a gente estar atuando, então, ela diminuiu parte de complexidades, mas ela vai trazer outras complexidades, assim como a arquitetura monolítica, ela vai trazer um conjunto de complexidades, porém, ela também vai resolver um com outro conjunto de complexidades, então, é mais fácil fazer deploy, é mais rápido, essa parte de comunicação, a gente não precisa ficar comunicando de forma distribuída também, então, para fazer tracing distribuído, para saber unidade, é muito mais fácil, a gente não tem essas dores de cabeça, então, perceba que cada estilo vai ter suas vantagens, suas desvantagens, a gente precisa fazer os trade-offs, então, o que é importante para o negócio, o que é importante para a tecnologia, o que é importante para a engenharia, faz sentido essa arquitetura distribuída? Beleza, a arquitetura distribuída, o custo que ela vai trazer, o preço que a gente vai ter que pagar, a gente consegue pagar, está tudo bem? Beleza, show de bola, então, e a mesma coisa para cá, o que esse produto precisa, a arquitetura monolítica, ela atende? Tudo bem, o custo, o preço que ela vai trazer para a gente manter na fúrgula, para a gente comprar ela, para a gente adotar ela, para a gente manter ela ao curto, ao longo prazo, a gente pode pagar? Está tudo bem? Show de bola também, então, a gente precisa sempre fazer essas análises, esses trade-offs com esses tipos de soluções. E no futuro, a gente vai olhar para partes mais práticas da coisa, então, a gente vai implementar, por exemplo, o microserviço, porque um ponto importante é que essa arquitetura distribuída, eu não estou falando que é uma arquitetura de microserviço, eu estou falando que é uma arquitetura com sistemas, com serviços, com APIs distribuídas. se vai ser um serviço, se vai ser um microserviço, se vai ser um nanosserviço, se vai ser um monolito distribuído, tudo bem, eu não estou entrando nesse aspecto agora, o tamanho de cada serviço, estou falando que a arquitetura vai ser distribuída em termos de serviço e em termos de API. Qual o tamanho, qual o tipo de serviço, se vai ser de novo, serviço, microserviço, nanosserviço, big serviço, então esse não é o ponto agora. Então em vídeos no futuro eu vou implementar junto com vocês uma arquitetura distribuída, a gente pode fazer também uma arquitetura de nanosserviços, uma arquitetura com microserviços, uma arquitetura com serviços maiores que também é distribuída, então em vídeos no futuro a gente vai olhar um pouco mais para essa parte prática e também aqui para a arquitetura do monolítico, então vamos implementar uma arquitetura monolítica, o monolítico ele é sempre ruim, ele é sempre muito complicado de lidar? Talvez não, porque a gente tem uma arquitetura que é o monolítica e a gente tem uma arquitetura que é o monolítico modular, então ele também ajuda vários aspectos que talvez a gente nem precise para partir de uma arquitetura distribuída e sim o monolítico modular já vai resolver e vai entender que a gente precisa. Então a gente vai olhar tudo isso aí no futuro em vídeos que estão por vir. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado, então se você gostou deixa seu like, é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, ajuda o canal, fortalece o canal, isso é muito importante para que eu consiga estar criando, gravando, gerando mais conteúdo para vocês e a gente tem encontro marcado na próxima sexta e também em próximos vídeos onde a gente vai implementar coisas mais práticas, então se inscreva no canal, acompanha aí que vai ser bem legal. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho